Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de pavê de pêssego que fica uma delícia. Então bora lá começar? Em uma panela nós vamos colocar um litro de leite, uma latinha de leite condensado, pode ser latinha ou caixinha que vocês tiverem em casa. 4 colheres de sopa de amido de milho E 3 gemas peneiradas. Nós vamos peneirar essas gemas, meus amores. Vamos ligar o fogo e mexendo. Enquanto eu vou mexendo os ingredientes, eu vou acrescentar a calda que vem na lata do pêssego E uma colher de sopa de baunilha. Vou continuar mexendo até que engrosse essa calda, até que ele pegue uma consistência, meus amores. Não pode parar de mexer, tá? Tem que ir mexendo direto pra não empelotar. Meus amores, na hora que ele começa a borbulhar é o ponto. Eu vou acrescentar 50 gramas de coco ralado. Mexer até dissolver. Vou colocar uma lata de pêssego. Eu deixei apenas um pêssego pra fazer a decoração final. O fogo que eu tô usando é o fogo médio. Tá, meus amores? E sempre mexendo. Aqui, ó, já tá no ponto ideal. Com o fogo desligado, nós vamos jogar uma caixinha de creme de leite. Mexer tudo. Até que dissolva. E vamos levar pra montagem no retratário. Bom, meus amores, agora na montagem, nós vamos colocar, fazer o fogo, uma camada de creme. Uma camada bem generosa, meus amores, de creme. Vamos molhar o biscoito e o champanhe. Aqui eu tenho aproximadamente 450 gramas no leite e uma xícara e meia de leite. Pode ser biscoito maisena também. Não tem problema. E vamos fazer uma camada em cima do creme. Terminei de colocar os biscoitos, nós vamos colocar mais uma camada de creme. E assim, consequentemente, até terminar todo o creme e as bolachas. Bom, meus amores, essa foi a nossa receita de hoje. Se for ver, de ter sido maravilhoso. Eu finalizei com um pouco de coco queimado por cima. Eu espero que vocês gostem. Compartilhem. Deem o seu like. E até a próxima receita. Um beijo. Um beijo.